Música Vice-sefe Estado-Maior General Força Armada FFDT declara Membro Nube da Coopera Regra Trânsito Nê Contra Lei Desentendimento entre Membro FFDT Lê Assura Polícia Trânsito e Operação de Põe-Niaudian Estado-Municipal Dili Nê Quarta Semana Nê Vice-sefe Estado-Maior General FFDT Lê Maior General Calixtro Santos Coliate considera Membro Militar Refere Contra Regra Trânsito Tem que ser exemplo e a sociedade e o povo e a nação Portanto, atitudes para Membros Militares Nê Bé E a Liu, ela cumpre ordem, ela cumpre regras Pois, né, e as regras e as sanções militares para depois ver a aplicação militares Desentendimento entre Membro FFDT Lê ou Polícia Trânsito Nemosso Benhira, Polícia Cira prende Membro FFDT Lê motor Nê Bé, ela monta a chapa matrícula original João Carlos Tomás Soares, GEMEN GEMEN GEMEN